O amor eu sinto com tudo, mais do que isso você quer entender O seu chão, o seu chão, o seu chão, o seu chão, o seu chão E eu sinto com você, mais do que isso você quer entender O seu chão, 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 o seu chão Porque você não sabe, não sei o que eu ia amar Eu vou pra te aferrar Acabou o chão, o seu chão agora Além do chão, o meu chão, o meu chão E eu sinto com você, mais do que isso você quer entender